E agora vamos conhecer melhor outra protagonista desta história. A bomba que trabalha na bomba de combustível. Luciana Abreu apresenta-nos Sandra Moita. Então, people, tudo em cima? Hã? Yo! Eish! E que agandecino, nossa dona Luce! É, pai, eu não estou a acreditar nisto. Fogo! Eu que sempre quis estar assim em cima de um palco à frente de Tótil People. Agora ainda levo com a louça, vou lá. E que cena! Ah, senhora dona Luce, você sabia que eu sou uma grande entertainer-nata? Ah, eu julgava que tu trabalhavas num posto de combustível. Tu não és a miúda das bombas. É, também é. Só que se é só nos intervalos da minha carreira, está a ver? Olha, por falar nisso, você até me podia deixar lançar aqui o meu canal de Youtube. Chama-se Sandra Channel Queen. Pai, eu mando cada dica lá que vossas até ficam mal likes ou blá. É dicas sobre beleza, sobre os meus raps, tudo. Ah, e é verdade que tu cresceste numa instituição, Sandra? Ei, quem é que se xibou? Bom. Também não se pode fogo. Olha, é verdade. É verdade, sim, senhor. Mas também foram dos melhores anos da minha vida, se é que vocês querem saber. Sabe-me porquê? Só quem lá anda é que sabe o que é bater forte cá dentro. Para que vocês saibam. Até me faz lembrar um... Uma ganda malha que eu tive lá. Um ganda broa. Sério, fogo. Aquilo, olha, até só de falar nele até me custa um bocado. Porque aquilo... Era mesmo um ganda-ganda broa. Sério. Mas vocês passaram muito tempo juntos, foi? Três dias à vontade. Que aquilo, se ele não fosse para o Porto Alegre... Olha... Mas pronto, já a verdade é que eu nunca mais lhe fiz um raio-x. Ok. Oh, senhora Noluz. Eu já sei porquê que você está a olhar assim para mim. Eu tenho pinta de artista, de cantora, não tenho. Ou se eu podia me deixar mandar aqui um ganda-rap dos meus. O que é que diz, é? Olha, até podíamos fazer um ganda-dueto um dia destes. Está a olhar para mim? O quê? Quando eu for famosa, quero ver, você vai me pedir e depois isso eu digo que não. Ah, pois. Bora, pode me mandar aí o beat. Está bem. Eu peço ao Vitor para mandar o beat. Oh, Vitor, manda aí o beat. É o técnico de som. Ah. Jo, Jo. Jo. Eu estou aqui na TV com a dona Luciana. Mas na vida real sou mais que um holograma. Sou a Sandra Moita que atesta na bomba. E se me chateiam muito, é cacetada na tromba. Não me interessa se não gostam, esta sou eu. A moços de sorriso bonito até mudo o pneu. Jo, Jo. Até mudo o pneu. Jo, Jo. Jo. Sou fogo e paixão e às vezes sou choro. Querem saber porquê? Beijo ao coração doro. Jo, Jo. Beijo ao coração doro. Jo, Jo. Jo. Jo, Jo. 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 Coração doro. Muito bem, Sandra. Pronto, esta é a Sandra Moita. Obrigada. Muito bom, a exclusiva Sandra Moita.